Tome Que isso? Tome Tô quase... Tô quase dando pra girar essa fruta Se vir uma da bomba, nunca mais vou girar fruta numa MCR nesse jogo Não, tu já tem um dinheiro Se vir uma bomba de novo, eu vou ficar pistolaço Invisível Olha pra esse cara Soltar, toma Tome Mesmo que ele não me deu nenhuma festa, eu vou ser humilde Que que isso? Miau Tome Ai Ela não toma dano, que que é isso? Miau Tome 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 O que é que você diz para o botão aqui? OMG Ah não, aí eu volto para cá Mercantil Tome Ah não, eu peguei o soropo errado O bichinho é errado Que isso, esse cara está me ajudando muito Só porque eu dei fritinha dele ruim E fui humilde Tá, pega Tô quase com dinheiro para pegar outra fruta Vou poder pegar outra fruta Vamos ver Bah, poder da barreira Será que é bom? Vou comer Eu tenho outra fruta da bomba Vou inventar O que é isso? Nossa 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 Esqueci de pegar a missão Já estou com o level 90 Ah Nossa 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 Ah O que é isso? Vou ouvir no menu Me poder O máximo Que é isso? A M Ah, esqueci de pegar a missão O que é isso? Falta 5 mil pra eu girar outra fruta O que é isso? Mas já falta 2 mil pra eu conseguir outra fruta Outro poder Poder de voar Não vou armazena não, vou dar pra aquele carinha Relógio Pode deixar o carinha aqui Poder Tome Ah, esqueci de pegar a missão O que é isso? O que é isso? O nível pode formar em outro lugar O que é isso? O que é isso? O que é isso? 150 mil pra eu ir Cadê? Onde que tá? Ah, adi Ah, foi pra lá Agora Pegar a missão Consegui 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 Pronto Pronto Vai Só esperar Quem faz O trabalho Pra mim Então No outro Nossa Nossa Já Já tenho dinheiro Para girar Outra fruta Mais duas frutas Dá Vou juntar dinheiro Para comprar Mais três frutas Isso é rapidinho O que é isso? Tô roubando muito rápido Homem tá rápido Vou juntar Vou juntar Pra comprar Se pode Lutar Aqui é Defesa Aqui Ninguém pode Me matar Comprar Três Pronto Que que é isso? É Spin Ó Come Homem 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 Qual o poder? Não fala Lodge 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 Homem 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 Poder Posso pegar outra da fruta, que é isso? O farm tá comendo solto O bom é que ninguém pode me dar dano Não pode Não O pau, deixa eu comer Vamos testar Que isso Só o drain Que isso Ah, não tava tendo suporte Gostei Pega a missão Toma Nossa Chapéu de propa O que? Ai, me mataram Tô quase podendo comprar outra fruta Vamos testar minha força Que é isso? Nossa Isso daqui não tá dando O cachorrinho Presente Ah não Que pá Nossa Nossa Eu tô com a cabeça de gato Cadê o bicho? Toma 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 Por que que o Frapa não respauna? Minora Posso comprar uma nova fruta Posso comprar uma nova fruta Meu poder aqui é muito forte Meu poder aqui é muito forte Meu poder aqui é muito forte O God of God of God vai comer solto Toma 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 Pronto Posso girar mais uma fruta Que é isso Cara Giro fruta A cada Cinco minutos Um minuto Cinco segundos Agora não preciso mais mendigar a fruta É da bomba Loja Loja Vamos testar minha força Toma Toma O penível ali Que Acabei de Que é isso Nova quest Onde Trioppa Quest Quatro Onde Ele Olha os cachorrinhos Tenho que derrotar quanto? 5 Ai Opa, mais minha força Quer dizer Minha vida Tome Tome Posso girar a fruta? Que isso, irmão Girar a fruta a hora que eu quiser Comprar um Invisibilidade Loja Onde que fica essa loja? O que é isso? O que é isso daqui? Um fruta Opa, bichinho Water Uma raça por 250 gemas? Não O que é esse bicho? O que é isso? Muita coisa, muito dinheiro Tome Pronto Pronto Pegar a craft Craft Esperar Vou ajudar O que é isso daqui? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô tentando Onde é que eu pego meu? O que é isso? Sim? O que é isso? O que é isso? Toma! Agora me dá! Ha! Foge! Dá pra soltar frutas armazenadas então. E aquele cara foi humilde, ele mentiu não, eu dei fruta pra ele. Me deu a fruta do fogo. Mas eu não vou comer essa fruta não, essa é muito melhor. Opa! Tudo não é poder status. Poder. O máximo. Pronto. Tchau. 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 Tô quase comprando uma nova fruta Um novo poder, eu quero dizer Care Desert Falta dois mil dinheiro pra conseguir uma nova fruta, que isso Muito fácil é conseguir fruta Quer dizer, poder de novo, tô pondo errado Pronto, já tenho dinheiro Poder do voo De jopar pra alguém, pronto, soltei Pô, meu O que? Ip Uai Vou acabar com ela Ah, tava aí ainda Toma 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 Isso, com 200 eu consigo a próxima missão, tô quase Eu tô quase podendo gênera outra fruta de novo Tchau 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 já estou quase com dinheiro para a próxima fita que é de fita não poder né quase lá O que é isso? Toma Já tem dinheiro pra uma nova fruta certinho Resolva fazer minha missão primeiro que eu ganho mais Junt Junt Fui para o lugar errado para girar fruta Comprar um Invisível O que acontece de eu trocar fruta para o cachorro, bater nele, fazer ele chegar até a fruta Eu sei eu bater na fruta Nada, acontece nada Ah não, soltei sem querer, dá para colocar na loja Ah, esqueci de pegar a missão 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 vai lá joga lá pronto vou pegar mais uma missão vai quase com dinheiro para comprar a próxima fruta estou com mais 298 pode ir para a próxima missão já já tenho jade poder da bomba poder da bomba olha o preço e aqui custa quanto 25 vou comprar um é o mesmo vou comprar outro eu não confio que está com 3 gemas e e toma esse outro aqui também A guria roubou o poder que o cara ia me dar. O que que é esse cachorro aqui ó, Katana, Maratinho, só deixa eu acabar com isso aqui rapidão, só para conseguir, muito fácil, e no page level, o que é isso, tô quase com o dinheiro já. Falta um, dentro vou comprar, nossa muito forte, opa, apontou uma espada agora. É, toma! Tome! O cara não tá deixando formar aqui, mas eu não posso formar aqui porque é menos dinheiro, menos level, só que eu acabei com a raça dele. Tô brigando, né? Tome! Toma! Nossa! Hm. Hum. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?